A NASA e a SpaceX adiaram o lançamento da missão Crew-9 devido à tempestade tropical Helena, que deverá atingir a costa oeste da Flórida amanhã. A missão tinha lançamento previsto para amanhã da Estação Espacial de Cabo Cavernal, na Flórida, até à Estação Espacial Internacional. O lançamento do foguetão Falcon 9, que já estava na plataforma de lançamento, está agora agendado para sábado, às 13h17, hora local. A tempestade tropical Helena afetou o Golfo do México nos últimos dias e levou à paralisação de várias petrolíferas. Segundo os meteorologistas do Centro Nacional de Furacões, a tempestade está a aumentar rapidamente na região e deverá tornar-se num furacão de categoria 3.